Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, sou professor aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou usando esse boné aqui, em parte porque o meu cabelo está meio desarrumado, mas também para lembrar a minha época lá na North Carolina State University. Foi um período bem legal que eu passei de um ano lá em Raleigh, na Carolina do Norte. E eu me lembro que naquela época que eu passei nessa universidade, a pessoa que me recebeu lá, a professora Laurie Williams, me recomendou ir participar de meetups. O que são meetups? Ou o que eram meetups? Não sei como é que estão agora depois da pandemia, mas os meetups eram eventos em que... deixa eu contextualizar um pouco. As pessoas lá nessa região da Carolina do Norte, que não... Eu fiquei em Raleigh, mas são três cidades importantes que tem na região, que se chama o Triângulo da Pesquisa, RTP, Research Triangle, porque o P é de Parque, Parque de Triângulo da Pesquisa. Por quê? Porque tem três grandes universidades na região, a uma distância relativamente pequena, talvez 20 quilômetros uma da outra, que são a Universidade Duke, Duke University, onde trabalhava, por exemplo, o professor Miguel Nicoleles, brasileiro, a Universidade da Carolina do Norte, The University of North Carolina, que é uma outra universidade, não é essa aqui do meu boné, é uma universidade com a cor mais azul claro, e a North Carolina State University, que talvez seja a menorzinha, menos famosa das três. Então, essas duas aí que eu falei, a Duke University e a UNC, são nos rankings de universidades, geralmente elas estão entre as primeiras, entre as 50 primeiras, talvez. A Universidade da Carolina do Norte é UNC, University of North Carolina, eles se abreviam como UNC, ela é estadual, assim como a North Carolina State University, mas ela não tem state no nome, e é estadual e pública, mas como a maioria das pessoas sabem, pública significa que os alunos pagam, só pagam menos do que numa particular como em Duke. Então, você tem essas três universidades, aí criaram um parque, um parque no sentido de, é um espaço que tem várias empresas, então tem várias empresas, inclusive várias empresas de tecnologia ali na região. Já deve ter crescido bastante desde que eu voltei, eu voltei em 2015, desde então não voltei pra lá, mas já nessa época, em 2014, 2015, tinha muita empresa na região, e muita empresa de tecnologia. Algumas sedes de grandes empresas internacionais, como IBM, Microsoft, e outras empresas menores criadas ali na região. Ah, e até empresas grandes criadas na região, como HeadHat. HeadHat foi criada, especificamente, dentro, ela surgiu de dentro da North Carolina State University. Mas enfim, então, vejam, várias empresas de tecnologia, eu falei o nome das cidades, ainda não, né? Então, a North Carolina State University, que o pessoal chama, vou abreviar de NC State, fica em Raleigh. Duke University, fica em Durham. E a UNC, fica em Chapel Hill. Então, são essas três cidades mais importantes aí do RTP, mas tem várias outras cidades menores ali em volta, Apex, não vou conseguir lembrar os nomes de todas as outras, mas é só vocês colocarem no Google Maps que vocês vão achar os nomes das outras cidades. E, então, em todas essas cidades tem empresas, e várias dessas empresas são tecnologia, o pessoal trabalhando com tecnologias diferentes, com Python, com Ruby, com PHP. E, aí, a ideia dos meetups, que, obviamente, não surgiu lá no RTP, é que, uma vez por mês, por exemplo, o grupo de pessoas que se interessa por Ruby se reunia numa dessas empresas. Geralmente, os eventos dos meetups eram em auditórios de empresas. Então, a empresa cedia o espaço. Eu acredito que a própria empresa cedia também a comida, porque eu comi bastante nesse período. Geralmente, era pizza e refrigerante, né? Que é o que o pessoal chama de... Alguém me falou pra mim, na época, que era o Developer Diet, a dieta do desenvolvedor, pizza e refrigerante. Mas, em alguns casos, tinha, assim, uns meetups que tinham a comida um pouquinho mais sofisticada, sucos e salgadinhos mais interessantes. Mas, enfim, então, o que é que acontecia? Então, o pessoal dessas várias empresas ia pra uma dessas empresas depois do expediente, seis horas da tarde, acho que, geralmente, era seis horas da tarde, seis e meia, no máximo, sete horas. Alguém ministrava uma palestra. Essa comida podia ser oferecida antes ou depois. Eu acho que o mais comum é que a comida fosse oferecida antes. Tinha uma palestra, mas antes dessa palestra tinha uma série de anúncios. Quem é que está procurando emprego? Quem é que está oferecendo vaga? Geralmente, na época que eu estava lá, tinha muito mais vaga sendo oferecida do que gente procurando emprego. Era bem curioso. Eu me lembro, por exemplo, do meetup de métodos ágeis, de ágil, né? Geralmente, tinha empresa querendo scrumácia. Não, nós precisamos de um scrumácia, não sei o quê. E os que tinham estavam bem empregados. Então, o pessoal tinha esses anúncios e uma palestra, perguntas e depois o networking. Eu acho que o networking acontecia tanto antes da palestra quanto depois da palestra. As pessoas conversando sobre o que elas fazem, batendo um papo. E depois iam para casa. Não terminava muito tarde. A palestra durava meia hora, quarenta minutos, às vezes uma hora. As pessoas conversavam por meia hora. E depois iam embora. Então, isso é o que eu estou chamando aqui de meetup. Então, é uma coisa que me marcou nessa época que eu passei. Eu fui a vários meetups de várias comunidades. Comunidade de Ruby. Eu fui várias vezes. Eu não me lembro se a comunidade era de Ruby ou Ruby ou Rails. Eu acho que era mais a comunidade de Rails. É que eu associo com Ruby porque o Rails é feito em Ruby. Mas eu acho que eles se apresentavam como comunidade de Rails. Eu cheguei aí no primeiro de escala, mas eu não sei se foi para frente. Na verdade, eu não sei. Eu teria que entrar lá no site meetup.com, que é o site que permite que você organize isso aí. e é muito bom para isso. E eu não sei em que pé estão esses meetups. Mas, enfim, eu estou falando do meu passado, não do presente dos meetups. Mas eu cheguei em um de escala. Eu acho que o de escala foi interessante. Foi o primeiro que eu fui. Quer dizer, foi o primeiro meetup de escala e eu estava lá. Na região, né? O primeiro meetup de escala na região. De ágio, eu fui em vários. Tinha um de ágio mais genérico e tinha um de ágio mais para gerentes. Tinha um de qualidade de software. Enfim, ou era qualidade de software ou era testes, não lembro. Mas PHP, Java. Tem bastante variedade. Se você quiser, você podia ir toda segunda, terça, quarta e quinta para um meetup e comer de graça, né? Mas parece que é interessante, mas não é, né? Porque é tudo muito distante. Então, você tinha que gastar combustível para ir de carro até os lugares. Enfim, não era tão trivial. Dependendo também... Como era uma região muito grande, então, você estar em uma cidade para ir para uma outra cidade, em um outro extremo, podia dar muito trabalho para viajar. Para fazer esse trajeto. E o que eu soube é que nos últimos anos o trânsito piorou lá na região. Na época era bem tranquilo. Em geral, 20 minutos, meia hora, você chegava em qualquer lugar. Hoje eu não sei se está assim tão simples. Também eu não sei se depois da pandemia se o pessoal já voltou completamente a fazer os meetups como fazia antes. Como eu disse, eram muitos lá na época. E uma consideração final é que eu me lembro que em vários desses meetups, de vez em quando, o pessoal fala ah, que linguagens de programação são as linguagens mais interessantes agora que estão surgindo. E eu ouvia falar muito de duas linguagens. De Rust e Alixir. E eu realmente não lembro, com certeza, se eu já sabia que Alixir era uma linguagem criada por um brasileiro. Eu não sabia. E eu fiquei sabendo depois. Eu só sei que somente quando eu voltei para o Brasil foi que eu me dediquei mais a aprender Alixir. Mas na época eu lembro somente que eu assistia as palestras e alguém falava ah, anotava lá. Acho que eu tenho até hoje vários cadernos com várias anotações. Talvez um dia eu volte esses cadernos para fazer alguma coisa mais interessante. Mas, enfim, se falava muito dessas linguagens Rust e Alixir. E de fato, hoje em dia, tanto Rust quanto Alixir são linguagens de programação bem estabelecidas. Bastante utilizadas por muita gente. E é isso das minhas memórias lá desse período em Raleigh. Eu gostei muito de ter passado esse período lá. Foi muito útil para a minha formação como professor, pesquisador. Mas é claro, tem... Teve muito mais coisas que eu fiz. Isso aí é um... Ter participado desses meetups é apenas um dos itens dessa minha participação. Um grande abraço a todas e a todas e até a próxima... Até o próximo vídeo.